nas propagandas oficiais, ou os drogadictos, e todas as minórias raciais, raramente, são publicadas em idiomas diferentes. Para dar um exemplo, me lembrar que na França você deveria esperar até o início das 90s para ter propaganda oficial em Arába, como se o Arába não podia ter acesso, em Chinês era mais tarde, em 93, quase. Cada país vai privilegiar uma língua, vai privilegiar o seu colonialismo, o seu racismo. Não sei no Brasil quanto a propaganda oficial de luta de Arába foi feita em língua diferente do português, como se todas as pessoas no Brasil falassem necessariamente português. Só que é este ponto que todas as pessoas lutando contra o Arába vão revelar a partir do sântono preciso. Como eu mostrei muito filme americano, eu devo fazer um pequeno discurso de adesão de quase um dos raros filmes brasileiros que se tratava do Arába no início das 90s. Este filme é um filme de Rafael França, prelúdio ao morto anunciado. Fácil parte da coleção da fundação, que você pode fazer, e vamos mostrar um filme que é confiante, disponibilidade do Arába no início das 90s. Isso é um filme que você pode fazer.